O que faz o aluno perder tempo, você acha? A ansiedade. Eu acabei de falar a ansiedade. Eu falei assim, estava nas entrelinhas. A ansiedade é que atrapalha vocês que são jovens. Nós que somos mais velhinhos, a gente não tem ansiedade. Porque eu não tenho pressa. Eu não quero nem mais tocar com o Centro de Brahms, com o Centro Tchaikovsky. Eu toco nas aulas, aluno vem assim. Eu não abro a parte, eu toquei tanto. Eu começo a tocar e eu até fico assustado. Nossa, eu ainda consigo tocar esses concertos. Mas eu não quero mais, porque eu teria que estudar horas, durante meses, para estudar um concerto desses. E eu to ocupado estudando minhas sinfonias e outras coisas que eu to regendo.